E as escolas, elas vão estar limpas antes do meu filho retornar? Com certeza. Essas instituições de ensino que resolverem retomar as atividades presenciais, elas deverão respeitar a Lei 8.916 de 2020 e, portanto, adotar o procedimento de desinfecção de todas as suas dependências antes do retorno das aulas. Essa desinfecção deverá ser realizada diariamente e seguir as normas estabelecidas pelos órgãos de saúde de todas as esferas do Poder Executivo. Então é importante dizer também que, além dessa desinfecção, essas escolas estão obrigadas a instalar dispensas de álcool em gel nos locais de grande circulação de alunos.